A Acrilex tem uma gama de cores que nos ajuda a aflorar a nossa imaginação. Bora usar as cores terrosas pra pintar cereja no chocolate. Eu já separei as minhas, então. Bora pintar nossa cereja, a gente vai começar pelas partes mais claras, usando o areia pra fazer os detalhes de luz, tá? Então eu vou deixar a minha bandejinha ali com as tintas, vou pegar aqui um pincel menorzinho. Todas essas marcações assim de luz, a gente vai preencher com areia e vai esperar secar pra depois fazer o detalhe do nosso chocolate. Enquanto o nosso chocolate vai secando, nós vamos fazer a parte da cereja, tá? Então a gente vai fazer alguns detalhes da nossa cereja. Aqui também é clarinho. Essa parte aqui depois vai ser branca, vai ter alguns outros detalhes, ela não vai ser inteiramente branca. Por isso que antes a gente tá passando areia, tá? Então como ela não vai ser inteiramente branca, a gente passa o areia aqui, ó. Pra fazer o detalhe que a gente quer. Deixa tudo preenchido com areia. E eu vou fazer a mesma coisa lá em cima na cereja. Aqui também tem um pouquinho de areia. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. E agora é só a gente esperar secar. Enquanto esse efeito seca pra depois eu pintar a cereja, bora pra folha? Aqui numa bandejinha eu coloquei o amarelo bebê, certo? E também um pouquinho do nosso diluente, porque eu preciso de uma tinta, uma pintura bem fluida. Ou seja, que a tinta esteja bem suave, que ela esteja bem fluida, bem molinha. Vamos trabalhar aí, então, com filete. Aqui, então, na bandejinha já tem o diluente e o amarelo bebê. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. E deixar bem fluida mesmo. Eu quero fazer uma misturinha. Não misturem. Essa é a dica que eu passo pra vocês. Qualquer produto dentro de uma tinta. Por quê? Porque isso pode acelerar o vencimento da tinta. Afinal de contas, o ideal é que a gente faça essa mistura assim, ó. Na bandejinha. Certo? Então, aqui tá a nossa tinta bem fluida, bem molinha, pra que a gente possa usar. Ela não pode estar mole demais pra não expandir. Porque se a gente usar no tecido, ela pode manchar, ó. Tá vendo que eu tô esticando exatamente pra ver se ela tá fluida demais. Ou seja, se ela tá mole demais. Como que a gente sabe que ela tá mole demais? Porque o desenho que você faz com o pincel diminui. Então, se ele diminuir, se ele retrair, significa que tá muito mole. Então, a gente põe um pouquinho mais de tinta, certo? Fiz isso com o filete. Agora, a gente vai fazer alguns veios da folha. Bem fininho assim, hein? Eu vou cobrir todo o veio da folha. Então, a gente vai fazer vários veios da folha pra um efeito mais realista nela, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Sempre cobrindo. Não preciso cobrir o carbono, né? Eu tô passando por cima do carbono, mas eu não preciso estampar ele. Quanto mais fino a gente conseguir deixar esses tracinhos, mais delicada a nossa folha vai ficar. A gente chama de veio da folha porque são essas ranhuras que a nossa folha tem, ok? Então, vocês vão fazendo assim bem delicados, bem delicadamente, ó. Ia falar no diminutivo, delicadozinho. Mas vai fazendo bem delicadamente e coloca na folha inteirinha. Antes de pintarmos o chocolate, bora pintar aí a nossa cereja. Pra isso, nós vamos usar o areia, vermelho vivo, vermelho escarlate, púrpura e uva. Vou usar também um pincel que a gente chama de filamento firme, ou seja, um pincel chato de pontinha mais durinha. E bora lá começar. Vou começar com o vermelho vivo mais ou menos nessa região. Preenche bem a trama do tecido. Então, eu vou preencher sempre. Como a cereja é uma superfície refletora, ou seja, reflete bem tudo que tá ao redor dela, a gente vai pintar seguindo o movimento, ou seja, o sentido que a gente quer dar pra pintura. Se eu quero dar um volume mais arredondado, o meu movimento vai ser mais arredondado, o movimento da pincelada. Lá em cima, a gente já vai trabalhar com o vermelho escarlate. Nessa região, sempre colocando tinta na metade do pincel, outra metade sem tinta. Vira a parte com tinta pra fora, pra poder fazer aí o contorno. Então, aqui eu vou deixar bem escuro com o vermelho escarlate. Preenche toda a parte. Perto aqui da nossa manchinha, a gente vai vir com o vermelho vivo. E vou entrar levemente nessa mancha, mas sem precisar tampá-la. Se a gente precisasse tampar, eu não ia precisar colocar o nosso areia aqui, tá? Então, a gente vai cobrir só um pouquinho, mas não muito, ó. Sempre com a pontinha do pincel, quando você tá chegando perto de outra cor. Se a gente for com o pincel apontando, afundando ele, na verdade, o que acontece? Vai cobrir a tinta que a gente já colocou, e não é esse o sentido aqui. Aqui também eu vou colocar, então, o nosso vermelho escarlate. Sempre preenchendo bem a trama do tecido, e agora aqui em cima, também vermelho escarlate. Vou entrar um pouquinho aqui, ó, na nossa mancha. Por enquanto, parece uma mancha. Logo, vocês vão perceber que é iluminação. Aqui também a gente vem com o vermelho escarlate. Vou afastar um pouquinho a sua bandejinha pra ter mais movimento na mão. Mais liberdade de movimento. E aqui também eu posso vir com o vermelho escarlate. Agora, a gente vai fazer o que eu chamo de pré-luz e pré-sombra. Por quê? São aquelas sombras e luzes que não precisam ficar muito fortes. Então, a gente faz com a base ainda úmida. Essa cor que nós colocamos aqui, ela vai deixar úmida ainda. A gente vai trabalhar com ela úmida. Então, quando a gente for usar a próxima cor, não vai ficar como vem no potinho. O que eu quero dizer com isso? Ó, agora a gente vai usar um pouquinho do púrpura. E o púrpura vai se misturar ao vermelho escarlate. E ele não vai ficar tão igual ao que vem aqui na nossa bandejinha. O que vem no potinho de tinta, tá? Então, a gente vai usar o púrpura com movimentos circulares. Movimentos bem delicados, ou circulares, ou arredondados, como vocês estão vendo aí na tela. Por que isso? Por que a gente tá fazendo isso? Por quê? Com o vermelho escarlate úmido e juntando o púrpura também úmido, eu vou transformar numa terceira cor, que é a junção das duas ainda úmidas, tá? É isso que a gente tá fazendo aqui. Aqui eu vou colocar só um pouquinho do púrpura. Pontinha do pincel. Na hora de preencher, eu podia apontar. Eu tô falando apontar, gente, mas é apertar a ponta. Então, na hora que eu tô preenchendo, eu posso apertar a ponta do pincel contra o tecido. E na hora que eu tô fazendo os acabamentos, eu só trabalho a pontinha do pincel, ó. Bem pontinha, certo? Vou lavar meu pincel pra tirar o excesso de tinta. E vamos trabalhar com um pouquinho de areia também na pré-luz. De novo, ó, o areia vai ficar bem diferente do que ele vem no nosso potinho. Porque, afinal de contas, a gente tá aplicando em cima do vermelho ainda úmido. Aqui também, tinta só na pontinha do pincel e puxa. Por isso que a gente chama de pré-luz e pré-sombra. Olha só, como só com esses tons de vermelho bem delicados, fortes. Ao mesmo tempo que são delicados, os tons de vermelho são muito fortes. Ou seja, são marcantes. Olha só como já dá aí todo aquele efeito de luz e sombra. E a gente ainda não finalizou a pintura. Vou colocar um pouquinho mais de areia também desse lado aqui. Então, a gente vai entrar um pouquinho aqui e vai puxar pra cá. Sempre delicadamente, tá? Só trabalhando a pontinha do pincel, a gente vai fazendo as nossas pré-sombras. Nesse caso, pré-luz, mas a gente já fez a nossa pré-sombra. Aqui também eu posso colocar só um pouquinho. Tá vendo, ó? Bem tiquinho mesmo. E vou colocar um pouquinho mais aqui. Agora, eu vou trabalhar com um pincel menor, bem pequenininho. E a gente vai colocar um pouquinho só do nosso vermelho escarlate vindo pra cá, ó. Só aumentar um pouquinho essa área aqui. E assim, ou púrpura ou vermelho escarlate. Aqui eu vou usar um pouquinho mais de púrpura pra deixar mais escuro. E assim, mais uma vez, a gente vai esperar secar. E enquanto seca, a gente vai fazer o chocolate. Pro chocolate, nós vamos usar os tons mais puxados. A gente chama de terrosos, né? Mas são os tons marrons da Acrylex. Vamos lá. Aqui nós temos o chocolate, o marrom, o rústico e aqui o terra queimada. Vamos começar, então. Nós já começamos preenchendo com areia. Essas partes onde serão mais claras, né? Então, a gente já colocou aí o nosso areia. E agora, a gente vai começar a preencher de fato, tá? Lá veio o nosso pincelzinho que a gente tava usando. Vamos usar o mesmo pincel que a gente usou pra cereja. O que que eu vou fazer aqui? Vou começar preenchendo aqui embaixo, ó, com marrom. Pode raspar bem a tinta agora no preenchimento. Não tem problema a gente apertar o pincel. Porque a gente quer que apareça esses efeitos mais clarinhos, tá vendo? Ó, é importante que apareça. Vou pegar um pouco do nosso terra queimada e colocar aqui. O terra queimada me lembra muito um tom mais vinho, um tom mais avermelhado. Por que que talvez ele esteja aqui? Porque ele pode estar refletindo as cores mais escuras da nossa cereja. Ele pode estar refletindo o vermelho da nossa cereja, tá? Vou colocar ele aqui mais preenchendo. Mais aqui pra baixo, eu vou colocar o rústico. E nesse caso aqui, não tenham medo de preencher as partes claras que nós preenchemos antes, tá? Então, pode preencher. Só precisa arrastar bem o pincel, raspar bem ele. Pra que a tinta entre na trama do tecido. E ao mesmo tempo, apareçam aí os efeitos mais escuros, mais clarinhos que nós fizemos. Aqui, então, eu tô colocando terra queimada. E mais aqui pra baixo, eu tô colocando o rústico. Raspem bem pra aparecer mesmo esses efeitos. Um pouquinho mais do marrom aqui. E na outra ponta, o terra queimada também. Aqui. Vou seguir preenchendo da mesma forma a parte de cima, essa parte aqui. Agora, bora de pincel menorzinho. Como vocês viram, eu peguei aqui o preto. Coloquei o preto na nossa bandejinha. E sim, a gente vai usar o preto pra fazer alguns detalhes. Quais detalhes são esses? Primeiro, a gente vai fazer aqui, um pouquinho. Vou pegar um pouco mais de preto e vou fazer também aqui em cima. Assim como a nossa cereja, o chocolate também é uma superfície refletora. O que que é uma superfície refletora? Bater luz ou tem alguma coisa que influencia pra fazer sombra, vai refletir. Aqui também, um pouco do preto. Como eu mostrei, continuei colocando preto em algumas áreas. Vou continuar colocando. Aqui tem um pouquinho. Na maioria das vezes, quando a gente tem uma parte clara, eu falo que 99% das vezes, quando tem uma parte clara, vai ter alguma parte bem escura pra destacar, ou seja, enfatizar aquela parte mais clara. Agora, aqui também, tem um pouco do preto. Como aqui nós usamos cores bem escuras, como terra queimada, o rústico, então, o preto, ele vem pra deixar ainda mais sombra. Aqui mais um pouco. E aqui a gente vai fazer um detalhezinho, vindo aqui pra baixo, ó. Bora pra pré-luz, nós vamos reforçar algumas partes com o nosso areia. Então, eu vou colocar um pouquinho mais aqui, reforçando. Só que eu vou fazer um efeito esfumado, ou seja, eu vou deixar mais claro, mas não tão claro como o areia é. A gente só vai deixar um pouquinho mais claro, tá? Aqui também. Por que que a gente fez o areia antes? Exatamente pra que a gente não perdesse esses pontos de luz, pra que a gente possa enxergar esses pontos de luz depois, né? Depois de toda a parte escura pintada, ó. Aqui também tem um pouquinho, certo? E aí, a gente vai colocar um pouco bem esfumado aqui. Como é uma superfície refletora, o movimento também vai seguir o sentido que a gente quer dar, o volume que a gente quer dar pro objeto, pro item que a gente tá pintando, nesse caso aqui, a cereja com chocolate. Feito isso, mais uma vez, vamos esperar secar e a gente vai voltar pra nossa cereja. Esse barulhinho sou eu lavando o pincel lá no nosso tanquinho. Pronto, pincel lavadinho, bora lá. Vou pegar um pouquinho do uva e vou escurecer aqui, delicadamente, pouca tinta, e suavemente só trabalhando a pontinha do pincel. Não preciso trabalhar mais do que a pontinha. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Escurecer um pouquinho mais. E vou trazer um pouquinho mais também de parte escura pra cá. Tirei o excesso de tinta do pincel, porque tinha muita tinta, e vou puxar um pouco, ó. Certo? Pra fazer partes mais claras, enquanto eu vou fazendo aqui mais um pouquinho de escura, a gente vai conversando, pra fazer partes mais delicadas, eu preciso de um pincel um pouco menor. Então, a gente vai trocar de pincel pra fazer essas partes. Aqui a gente pode deixar um pouquinho mais escuro. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Vou pegar, então, aquele pincel menorzinho que a gente tava usando. Vou pegar um pouquinho do uva e colocar perto aqui do nosso cabinho, deixando ele mais escuro, essa região, e aqui também. Certo? De novo, lavar o pincel. Vou pegar um pouquinho mais do areia e reforçar algumas partes mais claras. Por exemplo, aqui eu quero um pouquinho mais claro. Pincéis de pontas mais suaves, elas não puxam a tinta. Elas não fazem a tinta entrar tanto na trama do tecido. É por isso que pra preencher, a gente usa um pincel com pontinha mais durinha. Aqui também eu vou colocar um pouco mais de areia, e vou reforçar em algumas áreas, como vocês estão vendo aí. Aqui, a gente precisa deixar bem clarinho. Mais uma vez, a gente vai esperar secar, sim, a gente vai pintar por etapas. E agora, eu vou mudar as cores pra que a gente possa fazer as folhas. Amarelo bebê, verde pinheiro e verde pistache. A folha, na verdade, né, gente? Não é no plural. Pincel chato pra gente preencher a nossa folha. Vou pegar aqui o verde pistache e vou preencher puxando de novo, ó. Pra aparecer um pouquinho das nervurinhas que nós fizemos, tá vendo, ó? Tem que aparecer um pouco dessas nervuras. Então, eu vou preencher bem a trama do tecido mais uma vez. E lá no fundo, aqui, eu vou colocar um pouquinho do verde pinheiro. Bem preenchidinho, nervurinhas aparecendo, bora pros nossos detalhes. Vou pegar aqui o pincel mais molinho, tinta na metade do pincel, o amarelo bebê. E vou fazer a nervurinha principal aqui, ó. Reforçar a nervurinha. Bem de levinho, só a pontinha do pincel. Também posso usar o filete nessa fase, se eu preferir, certo? Vou pegar de novo mais tinta no pincel. E vou fazer as nervurinhas maiores, assim, ó. Que vai do centro até a borda da folha. Eu sempre confundo folha e falo pétala no meio da aula. Ó, vai fazendo assim, certo? De novo, mais uma vez. Vamos trabalhar aqui, a outra lateral. Faz as nossas nervurinhas. Que são os veios da folha, né, ó. Ok? Vou deixar o pincelzinho estacionado. Pegar um pincel ainda menor. A gente vai trabalhar um pouquinho só do verde pinheiro. Bem pouquinha tinta. Quase nada no pincel. Pra fazer as sombras da nossa nervura. Ó. O que vai dar mais destaque pra ela. Aqui. Aqui. Se você tiver feito uma nervurinha muito grossa. E você quer mais fina. O tom mais escuro vai te ajudar também nesse efeito. Aqui a gente faz só um pouquinho. Aqui. Só pra dar um leve destaque. Veja que é só a sujeirinha do pincel. Nada mais que isso. Tá vendo, ó. Certo? E a gente também pode fazer algumas sombras entre as nervurinhas que nós fizemos antes. Assim, ó. Aquelas nervurinhas mais apagadinhas. Isso vai dar textura. Pouquíssima tinta. Com a mesma leva de tinta. Olha só. A gente consegue fazer o restante. E como a tinta, ela rende muito. Então, dá pra fazer vários trabalhos como esse. Ó. Certo? Demos aí uma textura pra nossa folhinha. Vou voltar com o pincel um pouquinho maior. E a gente vai fazer a bordinha. Pouquinha tinta no pincel. Vou fazer uma ponta. E aí, ó. A gente vai fazer um pouco de serrilhado. Pode ser ou com verde pinheiro ou com verde pistache. Que é pra dar a pontinha da nossa folhinha. Como o meu tecido é branco, o verde pinheiro destaca um pouquinho mais. Mas, em alguns lugares, eu também quero verde pistache. Mesmo sendo... Deixando mais apagadinho aí a nossa cereja, tá? A nossa folhinha da cereja. Ó. Quando a gente faz fundo na pintura, aí a gente pode até usar tons... Só tons mais claros aqui nessa bordinha. Que vai dar um super destaque. Mas, como o nosso tecido tá no cru, ou seja, no branco, como ele veio de fábrica. Aí, a gente precisa dar uma corzinha a mais. Aqui embaixo, eu vou dar com o próprio verde pinheiro. E aí está a folhinha da nossa cereja. Fiz o nosso cabinho com as mesmas cores da folha. Preenchi com verde pistache. Sombreei com verde pinheiro. E iluminei um pouquinho aí com o nosso amarelo bebê. Já coloquei aqui na bandejinha o sépia e o siena natural. E agora, a gente vai fazer só a pontinha da nossa cereja, tá? O que a gente vai fazer nessa pontinha? Vou preencher um pouquinho dela com o verde pistache. Não precisa alisar. Ou seja, não preciso ficar esfregando a pintura, a tinta. E aqui do outro lado, o siena natural. Vai colocando assim, ó. Como batidinha mesmo. Sem esfregar demais. Sem fazer muito efeito. Tá vendo, ó? E agora, agora a gente vai trabalhar aí com o filete. Que é aquele pincel bem fininho. Um pouquinho do sépia. E de novo, da mesma forma, a gente não vai alisar. E vai fazer uns nozinhos assim, ó. Como se fossem nozinhos, né? Texturizando bem essa parte. Se a gente não alisa muito a pontinha. Se a gente não alisa muito a pintura. Ele vai ficar texturizado. E aqui eu vou dar uma leve iluminadinha em alguns pontos. Com quase nada do amarelo bebê. Certo? Como vocês podem ver, toda a cereja tá preenchida. Agora a gente vai trabalhar com o branco. Pra iluminar algumas partes. Branco na bandejinha. Vou usar um pouquinho do diluente. Pra deixar a cor mais fluida. Ou seja, a tinta. Um pouquinho mais molinha. Pra poder deslizar mais o pincel. E bora lá. Branco diluído. Vamos fazer alguns pontos um pouquinho mais fininhos. Por exemplo. Temos um pouquinho aqui. Mais aqui pra cima. Vou seguir fazendo os mais fininhos. Um pouquinho mais. Bem pouquinho aqui. Vou usar também um pouquinho do nosso tom chocolate. Só pra fazer alguns detalhes que são mais claros. Mas não são brancos. Como aqui. Também posso fazer um pouquinho de nada. Aqui do lado desse. E aqui em cima. São detalhes mais fininhos. Que não são brancos. Mas tem aquele efeito que a gente precisa mais clarinho. Agora eu vou usar o 4, 2, 1. Que é aquele pincel mais molinho. E a gente vai trabalhar um pouco do branco aqui. Certo? Pra deixar bem branquinho. Mas eu não preciso cobrir toda a área. Eu posso deixar um pouquinho mais. Do areia, né? Da impressão do areia. Vou colocar um pouco também aqui, ó. Nessa parte. Mas é bem pouquinho também. Não preciso cobrir o efeito que a gente fez antes. Vou colocar mais aqui. E aqui, como eu quero bem delicado, eu vou trabalhar com o filete pra fazer o contorno. Porque eu quero bem marcadinho, ó. Bem certinho, tá? Então, eu vou fazer o contorno com o filete. E lá em cima também eu vou fazer só um pouquinho aqui. E vou seguir iluminando dessa mesma forma. Bora seguir nossa iluminação. E agora na cereja. Vou pegar o nosso branco. O branco vai reforçar a luminosidade daqui. Vai deixar bem branquinho. E vou sempre fazendo delicadamente. Terminando bem suave. Então, vai ficar bem forte em algumas áreas. E outras áreas vai ficar um branquinho bem suave. Certo? Porque é a nossa iluminação da cereja. Vou pegar um pouquinho mais do branco. A gente vai fazer um pouco mais reforçado aqui. Tiro o excesso do pincel. E venho puxando. Num desenho realista, a gente pode ter vários focos de luz. Sempre vai ter um mais forte. Mas a gente pode ter vários outros focos. Então, aqui tem uma luminosidade. Mas o foco principal tá desse lado. Vejam quantos pontos de luz nós temos. Então, agora também lá em cima. Eu vou passar mais branco aqui. Isso me mostra que o nosso foco principal tá vindo mais de cima e do lado direito do desenho. Viram como a gente ter passado primeiro o areia ajuda no efeito? Por quê? Porque daí muita gente tem dificuldade em aplicar o branco. Se você passa uma cor um pouquinho mais escura que o branco, mais esbranquiçada, como o areia, o palha, o marfim. E aí você encontra uma gama de tintas da Acrilex, muitas cores que você pode usar pra isso. Então, você consegue aplicar o branco depois. Claro, usem a tinta base. Por exemplo, aqui eu usei o areia, porque combina bastante com os tons vermelhos. Com a tinta base, combinando com o que você for pintar. Então, por exemplo, eu não posso usar um azul bebê pra fazer a cereja, né? Pra dar a base do branco. A mesma coisa que o preto. Muita gente tem medo de aplicar o preto. Mas se você usa uma cor bem mais escura, mas não preta, antes, fica mais fácil aplicar depois. Tá bom? Então é isso, amores. Aí tá a nossa cereja com chocolate. Beijinhos e tchau, tchau!